Acidente agora aqui na Aldercamera, na esquina Campada de Nóbrega, com um táxi e um Picasso. O motorista da URB desceu direto essa rua aqui ó, vocês estão vendo de frente aqui ó, que é Lima Barreto, motorista da URB, desceu direto ó, pegou o táxi, vocês estão vendo aqui agora, pegou o táxi, arrancou a placa aí ó. Fala aí querido, não, Deus me livre, aí ó, aí o prejuízo do motorista aí ó, aí ó. Aí ó, o Picasso aí da URB aí, do aplicativo aí ó, palaca de Duque de Caxias aí ó, aí mais um carro aí ó, do aplicativo clandestino aí ó, olha o que o cara fez. Desceu essa rua aqui ó, desceu direto, não é cruzamento, desceu direto, pegou dois carros, pegou ônibus, tá aqui ó lá, passageiro ferido dentro do carro. Desceu, dá ele aí ó, dá ele aí ó, isso é pra vocês verem ó. Gente, não mexe nela não. É, é, deixa a passageira aí ó, olha aí ó, é isso aí ó, é isso aí ó, é isso aí que acontece. Tá aí, pra vocês verem ó, motorista do aplicativo, é isso aí ó, passageiro aí ó, tá andando aí, isso aí ó. Aí tá o rapaz aí ó, aí ó, esse rapaz aí ó, de camisa branca aí ó. Desligou a chave do carro, irmão? Desligou a chave do carro, essa fumaça aí é perigosa aí. Cara, tem um cara desse carro aqui que tava errado? Esse cara do Uber, ele desceu direto. É da Uber, o carro? Já tá aí, bota no seu, já botei já.